Música É a tigela termo. Ela leva esse nome porque ela tem a capacidade de preservar a temperatura dos alimentos por mais tempo, estejam eles quentes ou frios. Sua base é composta por duas tigelas, a base interior e a base exterior. A sobreposição das duas tigelas cria o efeito térmico. A tampa de proteção possui um detalhe muito interessante. Quando posicionada de um lado, ela permite o aquecimento do micro-ondas e o posicionamento da colher. Do outro lado, ela fecha a tigela interior completamente, preservando a temperatura do alimento por mais tempo. Esse é na verdade um produto dois em um. Além da tampa de proteção que fecha a tigela interna, o produto possui uma tampa hermética, que se encaixa perfeitamente na tigela externa. É importante lembrar que a colher e a tampa hermética não vão ao micro-ondas. Música Música Música